E os aunitas, bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E cara, mano, aparentemente vazou já a Serafine ou tem um perfil da Serafine no Instagram fazendo um ARG Pra quem não sabe o que é um ARG, é basicamente um jogo de realidade virtual, né? E é tipo assim, eles criam esse personagem, eles colocam esse personagem tendo uma vida normal Fazendo postagens normais e aí depois eles lançam ele dentro do jogo Ou em algum momento ela vai falar alguma coisa relacionada ao jogo especificamente, né? Então essa daqui seria, tecnicamente, a próxima campeã do League of Legends E é isso que tá todo mundo falando na comunidade, então eu quero comentar isso com vocês Lembrando que se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esquece de se inscrever no canal do laboratório E eu só quero dizer uma coisa, essa personagem é muito linda, tá muito bonita mesmo essa personagem Se ela realmente for uma campeã do League of Legends Mas eu tô achando isso muito estranho por dois motivos Primeiro que o vazamento era de Serafine, não é? Não sei se era Serafine ou Serafine, talvez fosse Serafine Mas de qualquer maneira também tem o ponto de a Riot ter se referido a esse personagem como no masculino, né? Então eu não sei dizer pra vocês E também acho que isso aqui é uma coisa muito elaborada Se isso aqui for verdade mesmo, é uma das coisas mais elaboradas que a Riot já fez de longe Então, tipo, a Serafine ela foi criada, acho que foi no final de julho Foi no dia 28 de julho que foi criada as contas da Serafine, ela também foi criada Poucas pessoas conhecem, né? Porque só tem mil seguidores até o momento Mas com certeza vai ter milhares daqui a pouco Porque tá todo mundo falando na comunidade, inclusive internacional E cara, basicamente, né? Essa daqui seria a Serafine na skin especial dela de música Porque vai rolar o Mundial de League of Legends E nesse Mundial de League of Legends vai ter uma nova canção, provavelmente Uma nova banda também Então, no caso, essa Serafine ela vai estar no mesmo universo das KDA No mesmo universo dos... do True Damage E no caso ela vai fazer a música, ela vai participar dessa música Inclusive tem a música, né? Ela posta a música aqui que eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem um pedaço Aí vocês dizem pra mim o que vocês acham dela A música tá muito boa Eu gostei da música Eu gostei da vibe Achei legal pra caramba Realmente a música é muito boa Independente de ser uma personagem do League of Legends Ou só uma campanha publicitária de outra empresa Tá muito bem feita isso aí, viu? E bom, vamos dar uma olhada aqui Que também saiu no Twitter, né? Ela tem um Twitter aqui onde tem algumas informações sobre ela Cara, ela tá muito bonita É praticamente a mesma coisa, na verdade, né? Que eles postam... Mesma coisa que ela posta em um lado Ela posta no outro Da RT em algumas coisas Pra tornar ela uma personagem vívida, né? E cara, eu tô surpreso que Isso aqui já tá sendo colocado Tipo Samira, quem? Já era Samira, cara Quem liga pra Samira, sei Nossa, cara Se a Riot estiver realmente fazendo o lançamento da Serafine Antes do lançamento da Samira Aí é uma coisa muito bizarra, cara Muito bizarra mesmo Mas faria sentido que eles estivessem já preparando, né? Ela pra fazer o debate dela dentro do Mundial de League of Legends Que, se eu não me engano, ano passado aconteceu isso, né? A cena, ela apareceu um pouco antes da final do Mundial de League of Legends E aí depois a cena já foi lançada Então faria sentido, sim, com os cronogramas da Riot Que essa fosse a próxima campeã Tá bem feito mesmo, né? Os desenhos dela Tá muito bem... Bem feito, de verdade Aqui, eu não sei porquê que as pessoas começaram a vincular ela ao League of Legends especificamente Eu não sei se alguém comentou em algum lugar Ou se ela falou alguma coisa relacionada ao League of Legends Mas, tecnicamente, ela estaria indo, né? Para o Mundial de League of Legends Pra fazer a música do League of Legends E interessante também pensar, Clunk Tipo assim, a Riot, ela tá fazendo uma parceria com a UMG Que, pra quem não sabe, é a Universal Music Group Que, no caso, é dona de vários direitos de vários artistas famosões E, aparentemente, eles vão fazer seis músicas pra esse Mundial de League of Legends Mas, aí tem um ponto, sabe? Essas músicas estão dizendo também que vão ser focadas para o público asiático Então, vai ser artistas da China e da Coreia que vão cantar essas músicas do League of Legends Então, talvez essas músicas, elas nem cheguem pra cá Obviamente, vai ter uma música global Que vai ser a principal música do ano Vai ter uma música pra introdução, né? Que, geralmente, é aquele clipe seja exato que a Riot coloca E, aí, depois, quatro músicas que serão feitas especificamente para esse grupo, né? Eu queria saber por que as pessoas estão dizendo que estão vinculando a imagem dela Talvez pelo nome, especificamente, né? Mas, enfim Eu realmente não sei dizer se a Riot faria uma coisa tão arriscada Assim, a ponto de lançar um personagem Antes de lançar o outro personagem, né? Tipo, falar sobre o outro personagem e esquecer a Samira, né? Talvez eles tenham feito, né? Se eles fizerem isso aí, é uma coisa que eu vou achar muito bizarro, muito arriscado Mas essa personagem tá muito linda, muito linda mesmo Tá bem bonita, bem feita Tá bem profissional isso aqui Não tem muitas imagens, mas como eu disse pra vocês Isso aqui é algo que tá rolando já vai fazer alguns meses, né? Faz dois meses que ela foi criada aqui no Twitter E ela gosta de gatos, hein? Já curti a Serafina porque ela curte gatos também Ingressou no dia... em junho, cara? Nem sei quando foi especificamente que ela ingressou Mas foi em junho, meu Deus do céu Caraca, meu amigo Deixa eu ver o que é isso aqui que ela postou 17 de agosto de 2020 Algumas vezes eu me sinto preso dentro de uma caixa Que nem um peixe no aquário Ai, um peixe gato aqui do lado Não parece ser nada demais, não? Mas, de qualquer maneira, eu realmente tô animado pra ver aonde é que isso vai terminar Tô realmente animado pra saber se ela realmente vai ser a próxima campeã Bom, no Twitter ela tá só falando algumas coisas sobre gatos E algumas coisas genéricas normais, né? Não tem nada demais aqui Ah, tem outra imagem aqui O cabelo dela parece muito com o cabelo da Zoe, né? Será que ela... esse próximo personagem vai ser um personagem de Targon? O que vocês acham disso, né? E a gente tem que descobrir se esse perfil Ele também tá acontecendo lá no... QQ, que é o Twitter da China Saber se ele tá... Aqui a cabeça dela tá muito maior do que o corpo, né? E ela faz... Será que ela compartilha alguma coisa de algum rioter, alguma coisa assim? Tem um jeito no Twitter Bem elaborado pra saber se o e-mail de uma pessoa Ele tem empresa Vou ver se eu descubro isso No caso, você tem que pedir a senha E ele fala assim Mandamos a senha para a sua conta E tipo, coloca lá o e-mail Arroba alguma coisa Se aparecer arroba R A gente já sabe que é riot, né? Mas eu não sei Não sei o que eu penso, não, viu? Como vocês sabem, vazamentos, né? A gente sempre fica cabreiro Será que o vazamento é true? Será que o vazamento é fake? Sempre fica nessa De pensar isso, né? Porque Se não fosse vazamento, né? Seria um lançamento Então sempre tem essas questões aí Talvez isso realmente... Eu acho que tá muito bem feito Mas eu não tô acreditando que seja Porque eu não acho que a Riot fosse mostrar um personagem Antes de mostrar o outro personagem, saca? E ia ser uma questão de atropelo muito grande Eu acho que seria um grande engano da Riot Fazer um negócio desse tipo Vamos ver quem que ela tá seguindo Ela tá seguindo aqui vários personagens, né? Várias pessoas famosas Principalmente artistas de K-pop, né? Ah, vários artistas famosos dos Estados Unidos também Agora eu tô vendo alguns Mas a cultura indie, né? Acho que seria legal Que a Riot fizesse uma música indie, viu? Sem brincadeira Tipo Com essas pegadas de rock progressivo, sabe? É Nada demais aqui Pelo visto não tem nada de League of Legends Será que... Ah, que seguidores A gente não tem mais informação sobre isso Porque agora já tem muita gente seguindo ela, né? Muita gente que... Muita gente que ficou sabendo por causa dos vazamentos Mas de qualquer maneira Interessante Eu realmente achei bem interessante a ideia, viu? E vocês? O que vocês acham? Vocês acham que é true mesmo esse vazamento? Ou será que ele é fake? Ou será que isso aqui é tipo uma publicidade de outra empresa? O que vocês acham? Ó, aqui ó Vamos ver os stories dela Se tem alguma coisa interessante Aparece a Jinx também, né? Aí depois a gente descobre que na verdade Essa daqui é uma skin pra Jinx Já pensou? Meu amigo Se for uma skin pra Jinx aí Jinx cantora Sei lá Los Angeles, California Tá Perto da Riot no caso, né? Tinha uma abelha Uhum Calor do verão Um gato Ah, mano Eu gostei dos gatinhos, cara Isso realmente eu gostei Mas enfim É isso aí que eu queria conversar com vocês hoje Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Muito obrigado por ser essa pessoa incrível Maravilhosa que é você Um grande beijo Um grande abraço E a gente se vê depois